E aí, gente, eu chego, fica ela e a Manu em cima de mim. Folgado, ó. Lamentar aqui de boa. Parei. Tá bom, tá bom. Não, chego, chego. Mais um pouquinho. Não, não, chego, chego. Mais um pouquinho. Tá bom, tá bom. Ó a folgada aí, gente. Olha a cadinha do folgado. Olha a cadinha do folgado. E aí, gente. O que é isso? O que é isso? E aí Estou de volta Do meu coach Maravichers Tamo junto A voz de futuro, né? Sempre, sempre, sempre Foi aqui na sala dele, gente Eu gravei aquele vídeo dançando que eu caí Aí, tô de volta Tô de volta, homem aí Tamo junto Gente, esse cara Ele é muito, 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 muito fera Vou deixar o arroba deles aqui Pra depois vocês clicarem lá no Insta dele E ver o que ele faz Com a mente das pessoas Véi, tamo junto A gente tem que Aí, o bagulho é doido Fala, Juliana Fala O que a gente tá fazendo? Oi A gente vai fazer o Blackpill Blackpill é um peeling Pra renovar a pele Sem fazer descamação Sem irritar Então você pode fazer Suas atividades normalmente Porque a pele não vai ficar sensível Tô liberada Tá liberada Ah, isso? Olha como ela é gata, gente Vai derrubar toda a gente Ah, adorei